A CIDADE NO BRASIL Só o amor vai encontrar Há um ambiente calmo Nesse quarto sedutor Um telefone que avisa Uma vitrola que chora Velhos tangos e canções E um gato de porcelana Mudo assiste ao nosso amor E tudo a meia-luz Para brindar o amor A meia-luz os beijos A meia-luz nós dois E tudo a meia-luz Crepúsculo interior São suaves os desejos A meia-luz do amor A meia-luz do amor Corrientes, três, quatro, oito Quem sobe ao segundo andar Sem porteiros, sem vizinhos Só o amor vai encontrar Há um ambiente calmo Nesse quarto sedutor Um telefone que avisa Uma vitrola que chora Velhos tangos e canções E um gato de porcelana Mudo assiste ao nosso amor E tudo a meia-luz Para brindar o amor A meia-luz os beijos A meia-luz nós dois E tudo a meia-luz Crepúsculo interior São suaves os desejos A meia-luz do amor